Quer receber mais de 30 sinais de trade todos os dias? Grupo VIP de Sinais Bitnada, link na descrição. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, terça-feira, 4 de fevereiro, exatamente 7h30 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, Bitcoin deu uma quedinha hoje, puxou algumas altcoins pra baixo, vamos falar um pouquinho sobre isso. O preço cai aí mais ou menos uns 5% do topo que o Bitcoin fez ontem, anteontem, pra hoje. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem nos últimos 7 dias mais de 1,68% de alta. Pouquinha coisa, modesto, mas o Bitcoin vem se mantendo aí acima dos 9 mil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que pode estar acontecendo, o que pode acontecer e o que já aconteceu pra gente tirar de informação. Beleza? Beleza? Nesse momento, antes de falar de mercado, eu gostaria de falar de uma situação que aconteceu aí, semana passada, finalzinho da semana passada. Eu queria comentar, queria fazer um vídeo, mas eu achei a história um pouco estranha e eu percebi que páginas de esquerda ou, sei lá, páginas políticas aí, começaram a tomar isso daí pra pegar algumas proporções. O que aconteceu? Rolou um caso, um suposto caso, tá? Parece que a polícia já apurou que a menina tava com a regi falsa e tal. Enfim, houve um caso de discriminação dentro do Banco Itaú. Então a menina foi lá pra sacar seu dinheiro, a menina negra, chegou lá o gerente, achou estranho, ligou pra polícia e levaram a menina pra polícia, né? Aí as páginas de esquerda, obviamente, meu Deus, o mundo é racista, aquela coisa toda. E a gente sabe que realmente tem racismo, óbvio que tem, mas não é disso que a gente quer falar. A gente quer falar sobre a inclusão ou a exclusão. Eu tô lendo um livro aqui, ó, que é esse aqui. Na realidade, eu tô relendo esse livro aqui, tá? Do Antonopoulos. Tem uma passagem dele aqui, que ele fala das mais de... Não vou lembrar agora, mas mais de 3 ou 2 bilhões de pessoas no mundo desbancarizadas, tá? Então são pessoas que não têm acesso a sistema financeiro, não têm acesso a banco, não têm acesso a uma conta bancária. E mais não sei quantas bilhões ou muitas milhões que têm acesso financeiro, mas totalmente restrito. Ou seja, é um cara que... O banco deixa ele ter conta, mas o cara mora lá nos Cafundé e o cara tem que viajar 600 milhões de quilômetros pra poder pegar um banco, né? Pra poder chegar numa agência e tal. Então sim, o cara, apesar de estar incluído num sistema financeiro, ele é um cara desbancarizado, né? E aí a gente vai fazer um paralelo um pouquinho com o Bitcoin, com a blockchain. E na realidade, o Bitcoin, ele tá cagando se você é branco, se você é negro, se você é mulher, se você é gay, se você é homem, se você é transexual. O Bitcoin, ele não liga pra você. Ele não liga. Por quê? Porque é um sistema horizontal, né? Todos os nós têm o mesmo software. A mineração tem o mesmo software. Quando você vai abrir, baixa lá o Bitcoin Core, você, um minerador, um cara que tem 600 mil bitcoins, um cara que tem zero bitcoin, ele vai baixar o mesmo software. A mesma carteira. Toda carteira, quando você gera, ela começa com zero. Então é um sistema horizontal. Por que que é um sistema horizontal? Porque ele não é vertical, ele não vem de cima pra baixo, né? Então ele não tem um gerente, ele não tem um supervisor, ele não tem um banqueiro, ele não tem nada, um regulador que consegue decidir se você tá na rede ou você não tá na rede. Só tem uma forma de você ser expulso da rede. É você tentar fazer merda na rede. Então tentar fraudar um bloco, tentar gerar uma cadeia errada, tentar retroceder uma transação. E aí, obviamente, a prova de trabalho vai te expulsar da cadeia. Então a gente tem um sistema horizontal, onde ninguém é diferente de ninguém. Independente do seu saldo, você pode ter um milhão de bitcoins na conta. Você vai ser tratado na rede da mesma forma que um cara que tem 0.0001, né? Diferentemente do que a gente tem em bancos, né? Então só pra comentar essa notícia do Banco Itaú, que eu não quero explorar, porque eu vi que ela pegou proporções políticas. Mas se você não quer ter mais pessoas supostamente acusadas de racismo, ou excluídas do banco porque são pobres, ou porque são negras, ou por qualquer coisa da tua vida, não importa o que que seja, né? O que quer que seja, o bitcoin, ele é inclusão. Esses dias me perguntaram, né? Qual é a... Se você pudesse definir o bitcoin em uma palavra, né? Aí, porra, primeira coisa que vem na minha cabeça, o que que é? Pessoas falam em moeda, não é dinheiro, é o ouro digital, né? Se for definir com uma palavra só. E, porra, se eu tivesse que definir hoje, né? Independente desse caso que aconteceu, mas se eu tivesse que definir hoje o bitcoin com uma palavra só, eu definiria como inclusão. Ele é um sistema de inclusão, um sistema horizontal. Não é de cima pra baixo, ele é 100% horizontal, tá? Então, você que tá começando hoje, é um cara que tem carteira há 20 anos, vocês têm o mesmo tratamento na rede. Se você tiver um milhão de bitcoins ou tiver 100 reais em bitcoins, vocês têm o mesmo tratamento na rede, porque a rede te premia por fazer o certo. Então, as pessoas fazem o certo, tá? Só esse detalhe. Vamos falar sobre mercado. Valor de mercado aqui de todas as 2.388 criptomoedas, 256 bilhões de dólares. Saca só nesse volume, porque no final do vídeo a gente vai falar sobre volume, tá? Volume nas últimas 24 horas, reportados pelas próprias corretoras, é de 105 bilhões de dólares. 105 bilhões de dólares não é o volume maior que a gente teve durante esses dias, mas também é um volume bem bom, não é um volume ruim, não, tá? Então, grava aí 105 bilhões de dólares. A dominância do bitcoin tá mais ou menos aqui no 65.2. Bitcoin nesse momento, 9.186 dólares, o dólar valendo 4,25, tá bem alto aqui. E a gente tem, você vê o preço ali embaixo, o último preço da bitcoin trade, 39.255. Então, caímos um pouquinho dos 40 mil, a gente falou ontem, né? Pô, enfim, chegamos nos 40 mil reais de novo, agora 39.255, estamos ali, tá? Deixa eu falar pra vocês sobre os criptoativos pareados aqui com bitcoin. Ethereum tem altinha de 0.25, Ripple sobe 1.3, Bitcoin Trash sobe 0.8, Bitcoin SV na quinta posição, tá fazendo bastante hora extra aqui, com quedinha de 2.76. Litecoin cai 2.20, IUS cai 1.25, PNB sobe 0.23, Cardano fechando a décima posição, cai 1.42, então tá mais ou menos esse mistão aí de sobe um pouquinho, cai um pouquinho no top 10, tá? Vamos ver se a gente tem algum destaque, a IOTA cai 6%, depois de subir bastante nas últimas semanas, a IOTA cai bastante, né? A gente ainda falou ontem, que eles num candle só devolveu tudo, mas enfim, só no dia de hoje cai 6.38%, é mais ou menos esse panorama. Corretoras internacionais aqui, BitMEX faturando, faturando não, negociando 2.6 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Abinance negociando 1.4 bilhão, Huobi um pouquinho abaixo de 1 bilhão e OKEx 1 bilhão aqui de doletinha, são as principais transacionando aqui nas últimas 24 horas, tá? Antes da gente falar sobre o gráfico, vou falar pra vocês que segunda-feira que vem, dia 10 de fevereiro, nós vamos abrir vagas. Para os sinais, PHE, que é o Projeto Hold Estratégico e o PHE Bovespa, tá? Então deixa eu falar o que é cada uma dessas coisas. Sinais, tá? Sinais do Bitnada é isso aqui, tá? Então a gente vai mandar pra você possíveis entradas com lucros que podem estopar e podem dar bastante lucro, tá? Então, por exemplo, aqui, a moeda ontology no par Bitcoin, a gente indica preço de compra, alvo 1, alvo 2, alvo 3, alvo 4, alvo 6, tá? Você pode sair antes, pode sair tudo no primeiro, pode sair tudo no segundo, com risco de 1.92, a gente dá o controle de risco, 5% do capital alocado pra trade, dar o valor de stop, valor da entrada, moeda e alvos pra você fazer, tá? Esse aqui são os sinais. Eles rolam, ó, por exemplo, o sinal aqui foi 6 horas da manhã, se a gente rolar pra cima, ó, 2 da manhã, 2 e pouco da manhã, 24 horas por dia você vai receber sinais de trade, tá? Atenção, esse mês, esse ano, eu acho que já foram mais de 800 sinais, cara. Então, de janeiro pra cá, em um mês aí, foram mais de 800, 900 sinais, tá? Temos também o projeto Hold Estratégico, que a gente chama de PHE. O que é isso daí? É um pouquinho diferente dos sinais, tá? Então, ele não é automático, ele não manda pra você automático. São entradas mais tranquilas, ou seja, é uma por semana, duas, às vezes duas por semana, às vezes duas por mês, tá? Que visa pegar um lucro maior. Então, a gente não visa pegar 9%, 10%, a gente visa pegar 30%, 40%, 50%, 200%, como já aconteceu com o Waves, com o BNB, com o Litecoin, isso ano passado, tá? O que mais? Com o Link, diversas moedas aí que a gente pegou mais de 10, 20, 30, 40, 50, 100%. Eu lembro que a Waves a gente pegou 200 e pouco por cento, 200 e poucos por cento, tá? E aí não é feito de forma automática, a parada é humana, e aí você consegue fazer seus trades mais tranquilos. Isso aqui é o dia inteiro, né? Sinais é o dia inteiro, é sinal o dia inteiro, você pode entrar em todos, acho difícil, mas você pode entrar em grande parte, pode entrar em pouquinhos. O PHE é tranquilo de entrar, porque ele tem uma faixa de compra um pouquinho maior e tal, um stop um pouquinho maior também, e uma possibilidade de seguir tendência, tá? E o PHE é igual, o PHE Bovespa é igual ao PHE, só que é pra Bovespa, tá? E tá dando bastante bom, se você quiser informações, chama a gente lá no Telegram, manda e-mail, tá? Bitnada, arroba, hotmail.com, que a gente responde. Pra fazer parte de qualquer um desses aí, nós vamos abrir agora, segunda-feira, tá? Vai ser segunda, terça e quarta, e aí encerra vagas, e acabou. Bota seu e-mail aqui, bitnada.com.br barra sinais, põe seu e-mail aqui que a gente vai te chamar, beleza? Vamos falar sobre o Bitcoin, olha só, no dia de ontem a gente comentou, no vídeo de ontem, né, a gente comentou, o que é isso aqui, menino? Eu não quero isso aqui não. A gente comentou que o Bitcoin tentou subir dos 9,600 aqui e a força de venda rejeitou, né? Tivemos uma rejeição fortíssima aqui da força de venda, e aí desde então ele cai 5%, correntinho, deixa eu botar aqui direitinho pra não falar besteira. Olha só, ele caiu um pouquinho, um pouquinho menos de 5%, 4,86% de ontem pra hoje, né? E agora a gente caiu um pouquinho desse suporte, né, que era uma resistência, agora é um suporte, essa linha horizontal aqui de 9.300 e qualquer coisa, foi 9.323. E agora o Bitcoin tá querendo dar uma quedinha aqui, ontem já quis dar uma baixada aí de 9.200, aí hoje 9.900 é alguma coisa, chegou a bater aqui, ó, 9.130, ele tá querendo dar uma beliscada aqui pra baixo, então a força de venda tá testando aqui, vamos ver se a força de compra consegue fazer isso aqui novamente e botar isso aqui pra cima, pelo menos aqui nessa zona dessa resistência aqui de 9.300. importante, nós temos aqui, ó, como a gente vem falando, essas médias aqui que se encontraram hoje, o encontro delas ou o cruzamento delas não quer dizer nada, tá, não tem nenhuma figura, não tem nenhum evento nesse sentido, mas o que ela mostra pra gente é que tem uma média de 21 subindo, subindo bastante, e como a gente falou nos últimos dias, elas se encontraram aqui formando agora um suporte bem forte, então a gente tem essa média de 200 fortíssima, tá, uma parada bem sinistra, aqui por volta de 8.800 e qualquer coisa, e agora a gente tá encontrando a média de 21 também, um pouquinho acima, mas na média aqui de valor, né, essa zona de preço aqui, 8.890. Então se por acaso o Bitcoin vier a dumpar aí, ou der uma queda muito louca, é possível que a gente pare aqui nessa média aqui, tá, por volta disso aqui, e ele consiga segurar uma queda, tá, não tô preocupado com queda, porque na minha opinião isso aqui tá bem bonito, olha só, olha que bonito, o que tá me preocupando agora é essa média de 21 aqui que ela segue magnetizada, né, deixa eu botar direitinho aqui, ela segue magnetizada com o preço do Bitcoin, né, então olha só, tava aqui, ó, olha a distância, então essa aqui é a média de 21, né, olha a distância que o preço dá, ele volta, o preço dá e volta, o preço dá e agora parece que tá querendo voltar, vamos ver se eles se encontram aqui na casa dos 9.000, um pouco mais, um pouco menos, pra depois abrir uma outra estilingada, né, vamos ver, isso aqui seria o movimento ideal, mas não é assim que funciona, a gente não consegue prever esse tipo de movimento, mas agora por estar magnetizado, né, a gente vê que tá toda hora volta, dá um pico pra fora e volta, dá um pico pra fora, eleva a média e volta, vê se ele faz esse movimento aqui agora, se ele dá uma acalmada por aqui, uns 9.000, 9.000 qualquer coisa, 8.000 alto, né, e aí depois ele faz um outro movimento desse de porrada pra média encostando e tal. Vamos ver o que acontece, tá? Nesse momento, o que o Bitcoin mostra pra mim? Mostra pra mim que ele tá numa tendência aqui de curto prazo de alta, dentro de uma tendência de longo prazo de alta, e dentro de uma tendência, não vou conseguir mostrar aqui, mas dentro de uma tendência de longuíssimo prazo de mais alta ainda, tá? Então é isso aqui que o preço do Bitcoin mostra agora pra mim. Mas agora, deixa eu colocar isso aqui, agora no curtíssimo prazo, tá? No curto prazo, a tendência é de alta. Por quê? Passamos, a gente vem comentando isso, então a gente vai sempre rechecando essas confluências, né, esses fatores de confluência. Então olha só, esse canal de baixa aqui foi rompido, hoje a gente tem uma distânciazinha legal desse canal de baixa, se a gente colocar aqui, a gente tem alguma coisa entre 25% de distância dele, é bem considerável, não é uma coisa a mais que a gente se preocupe de forma imediata, né, do Bitcoin voltar a esse canal de baixa. Oxi, por que não tá coisando aqui, ó? Pronto. Tá? Esse é o primeiro fator. O segundo, média de 50 períodos que tava pra baixo, a partir do dia 6 de janeiro ela virou pra cima. Média de 21 tá bem pra cima, média de 200 tá estabelecida já na sua queda, e tá querendo, não sei se dá pra gente perceber, mas dá pra ver agora que ela já não tá mais na curva pra baixo, ela já vem querendo fazer uma curveta aqui, ó, pra nivelar, né, pra ficar na média aqui, pra não ficar mais em queda. Por que toda hora abre isso aqui? Não abre isso aqui? Tá? Então agora a média de 200, formando agora um suporte, tá querendo aqui se estabilizar e não mais cair como tava caindo aqui, tá? E é importante que o preço do Bitcoin esteja acima dessa média de 200, porque 200 períodos é naturalmente uma resistência bruta e um suporte bruto, né? Então a gente agora, estando acima da média de 200, a gente tá um pouco amparado, se o Bitcoin vier dar uma queda aqui, a gente tá meio que amparado aqui nessa média de 200 aqui, tá? E a gente tem mais um fator que pode acontecer nos próximos dias, semanas aí, tal, mais de um mês ou dois, que é a média de 200 ser cruzada pra cima pela média de 50, tá? Então a gente tem um fenômeno chamado Golden Cross, que pode acontecer aqui final de fevereiro, começo de março, alguma coisa do tipo, onde essas médias se encontram. E isso só não vai acontecer se o preço do Bitcoin agora der uma despencada e essa média de 50 fizer isso aqui. Aí elas vão andando paralelamente, né? A média é de 200 pra de 50, mas quem morre de véspera é peru, vamos deixar a parada acontecer pra gente ver o que que rola, tá? Deixa eu mostrar aqui duas notícias aqui. Primeiro, parceria entre The New York Times e IBM Garage usa blockchain para confirmar veracidade de imagem jornalística. Eles querem acabar com a fake news, né? Que é esse tipo de parada aqui. Deixa eu só dar uma entrada aqui. Vamos ver se tá direitinho. Isso, é isso aqui mesmo. Tá. Eles querem acabar com a fake news, né? Então, por exemplo, tem uma foto aqui que os caras falaram de um furacão na Flórida, mas na realidade eles foram constatar que a imagem era de oito meses atrás no Missouri, né? Então, mais ou menos por aí, eles querem fazer um banco de dados em blockchain de imagens e notícias e etc. pra que as pessoas consigam confrontar se aquela notícia, aquela foto, aquela informação é de fato verdadeira ou não. Isso aqui vem de uma grande mídia, né? Do The New York Times. E assim, não sei se vocês já repararam, mas é um negócio que eu tenho aqui, né? Que é o seguinte. Quem vem com esse papo de fake news e tal geralmente são as grandes mídias. Vocês já viram isso daí, né? Quem fala de fake news é a Globo, é a Jovem Pan, é quem fornece notícia. Só que eles são responsáveis, na minha opinião, você pode discordar, mas eles são os responsáveis pela maioria das fake news. Eu não sei se você acompanhou a eleição do Trump no ano, sei lá, retrasado. Faz três, quatro anos já, né? E eu lembro muito bem que eu tava acompanhando um pouco o CNN, eu tava acompanhando a Fox News lá nos Estados Unidos. E eu lembro muito bem de uma pesquisa que a CNN fez onde a Hillary ganharia com 92% de chance. Tipo assim, era uma piada, sabe? Era assim, porra, sei lá, o time do Brasil de futebol contra um time de Vargas, sabe? Noventa e tantos por cento de chance da Hillary ganhar. E eles embasavam isso e vinham com notícia, vinham com pesquisa e não sei o quê, não sei o quê. E quando a gente foi ver, o Trump deu uma boa de uma lavada nessa eleição. Não tô falando bem do Trump ou mal da Hillary. É realidade política pra mim que se dane, não é isso. A questão é, os caras influenciam, né? Eles geram a própria fake news. E aí eles não querem que pequenos influenciadores ou pequenos canais de mídia ou que você fique compartilhando coisas no teu Telegram, no teu WhatsApp, no teu Facebook, porque eles querem ter o domínio da informação. E a internet tirou esse domínio da informação deles. Então eles querem combater a qualquer coisa. Então assim, fake news tem que ser combatida? Claro que tem que ser. Mas esse, não tô acusando esse cara aqui, tá? Mas esses caras aqui que estão ali em cima são os caras que geralmente fazem a fake news. São esses caras. São esses caras que pautam as notícias no mundo. E muitas delas são fake news. Muitas e muitas delas são fake news. Né? Por exemplo, essa que a gente comentou no comecinho do vídeo sobre a mina lá que foi acusada de racismo, que é péssima e tal. Mas já descobriram aí que, porra, o RG da mina era falso. Ou a CNH, sei lá. Descobriu que a CNH da mina era falso. Então assim, vai uma puta de uma notícia pra cima. Meu Deus, o Itaú racista, porra, o pobre é esculachado no Brasil, não sei o quê. Dali a pouco, opa, peraí, a mina não é tão certinha assim também. Peraí, calma lá, vamos ver direitinho. Só que o peso de uma distribuição de notícia e outra é infinitamente diferente. Não é igual, né? Não tem o mesmo peso. Então racismo, pá, hashtag, um bilhão de hashtag de racismo. É, então a mina parece aí que é meio zoada mesmo. É, aí tem duas hashtags e pronto. Entendeu? Passa pra outra. Então isso também faz parte da fake news. Então parceria entre New York Times e IBM vai usar blockchain pra fazer aí a validação de imagens aí e notícias aí jornalísticas, tá? Pra evitar fake news, que os próprios grandes portais que geram, na minha opinião, não sei se você concorda com isso. Agora essa aqui eu gostaria de comentar legal. Quantidade de Bitcoin gasta em atividades ilegais atinge novo recorde. É uma notícia do Cripto Fácil, tá? Pela Amanda Bastiani. Eles fizeram um levantamento aqui e eles viram, isso aqui é tricada, a barrinha dessa é um trimestre, tá? E eles viram que nos últimos meses, principalmente aqui no ano de 2019 em diante, e no último trimestre, teve um aumento considerável entre criminosos, na realidade não é nem criminosos, né? Produtos, mercados ilegais dentro da Deep Web, né? Ou seja, o cara que compra arma, o cara que compra droga, o cara que, sei lá, faz alguma coisa ilegal, compra RG dos outros, tal, pra passar no Itaú, sei lá. O cara compra os RG errado aí e esse mercado, utilizando Bitcoins, cresceu bastante, tá? Cresceu em 60%, segundo a matéria aqui, chegando em 601 milhões nos últimos 3 meses, ou seja, no último trimestre de 2019. Aí você fala assim, porra, isso aqui quem pegou foi os Estados Unidos, a polícia dos Estados Unidos e tal. Se isso aqui for verdade, se esses dados estiverem corretos, a gente tem 601 milhões negociados, opa, negociados simplesmente no último trimestre. É bastante coisa, 600 milhões de dólares é bastante coisa. Só que a gente tem que contar que 600 milhões de dólares no mercado que só hoje negociou 105 bilhões, só hoje, hoje, dia de hoje, últimas 24 horas, o mercado negociou 105 bilhões de dólares, hoje, pá, 600 milhões é ínfimo. 600 milhões em 3 meses é um volume ínfimo, perto dos 105 bilhões que a gente negociou somente hoje. Se a gente colocar os últimos 30 dias ou os últimos 90 dias, que é o período de apuração aqui desses 600 milhões de dólares, cara, a gente vai ter muitos bilhões, se pá, trilhões de dólares negociados. Então, assim, eu gosto de tomar cuidado com esse tipo de informação, porque quando a pessoa ouve isso aqui e a pessoa é um pouco mais leiga, ou não quer ter um senso crítico um pouquinho maior, que ela vai falar, porra, óbvio, Bitcoin é bagulho pra hacker, é bagulho pra... Desculpa. É bagulho pra ladrão, pra lavador de dinheiro, é bagulho pra não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, assim, eu não conheço todos vocês, tá? Esse vídeo aqui vai ter 2 mil, 3 mil views, não sei. Não conheço todos vocês, mas eu acredito que a grandissíssima maioria de vocês não exerce atividade legal. Com certeza deve ter os ladrãozinhos, os hackerzinhos e tal. Show de bola, cada um, cada um. Mas a grande maioria de vocês não usa pra atividade legal. Então, assim, eles ficam o tempo inteiro batendo nessa tecla, né, que Bitcoin é pra bandido, Bitcoin é pra lavador, pra sonegador, pra traficante, não sei o quê. E eles têm... E a polícia tem muito medo desses caras usarem, né? Eles têm medo que os ladrões lavem dinheiro, ou usem dinheiro, ou roubem dinheiro através de Bitcoin. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Eles têm mais medo ainda que você use, que eu use. Então eles ficam com esse papo de, não, a gente tem medo dos hackers e tal, isso aqui tá lavando dinheiro, tá não sei o quê. Mas na realidade eles têm medo que a gente use, o cara de bem use. Porque isso aqui é voluntário, você usa porque você quer. Porque você quer ter privacidade, porque você quer ter um dinheiro controlado de inflação. Porque você não quer entrar numa agência e ser esculachado aí por um gerente, ou qualquer coisa que seja. É por isso que você usa, porque você voluntariamente escolheu. E isso apavora, apavora esses caras. Sabe, os governos, eles ficam apavorados. Porque a moeda deles é feita à base de curso forçado, é a base da lei. Você tem que usar ponto final e acabou. O Bitcoin não, você usa se você quiser, tá? Então é mais ou menos por aí. Eles têm medo que esses caras usem 600 milhões, mas eles têm mais medo que você use. Então sabe qual que é o seu dever hoje? Passar a usar cada vez mais, certo? Eu ia comentar mais alguma coisa sobre isso aqui. Ah, que é o seguinte, né? E aí a gente vai passar pela inovação. Puta que pariu, a inovação tá trazendo benefício pra ladrões, pra sonegadores, etc. Traficantes, sequestradores, etc. Tá trazendo esse benefício. Eu tava lendo sobre várias coisas de inovação. A corrida sobre carros, né? Sobre, sei lá, a indústria de carros, ela tava muito forte na Inglaterra até começar a fazer umas leis muito loucas lá, né? Que, porra, pra você dirigir você tinha que ter um engenheiro do lado e um cara na frente com uma bandeirinha dizendo que tava chegando um carro. Então assim, uma lei matou a inovação, né? Por quê? Porque o cara tinha que... Pô, se eu tenho um carro que eu tenho que andar no passo de um ser humano, por que eu preciso de um carro, né? Por quê? Porque no começo, por que eles criaram essa lei? Porque, pô, um carro mata muita gente, o pessoal não sabe dirigir, vai bater, vai matar muita gente e tal. Então eles tão sempre se pautando pra menos, né? Outra coisa do tipo, que eu tava vendo esses dias também, é comentando sobre carro, mas também a lei seca nos Estados Unidos, né? O que foi a lei seca nos Estados Unidos? Os caras proibiram de tomar pinga. Não pode mais tomar pinga, não pode tomar bebida alcoólica, nada. Sabe o que os caras começaram a fazer? Eles começaram a pegar os carros, né? Começaram a tunar esses carros pra botar bebida dentro. E começaram a traficar suas bebidas, né? Traficar, eu digo, ilegalmente, né? Na questão legal, não na questão moral. Questão moral, você não pode beber sua pinga por quê, né? A vida é sua, você bebe o que você quiser. E aí o que acontece? Seria a mesma coisa você proibir o carro porque tem um traficante que tá usando. E tanto é que daí surgiu a Nascar, né? A história da Nascar surge daí, que são os caras que começaram a tunar seus carros, deixar mais forte pra polícia não pegar. E aí que surgiu a Nascar. Então os caras botavam um monte de pinga dentro do carro e dava pinote na polícia, né? Porque os caras estavam começando a mexer o carro. Imagina se fosse proibido também o carro, porque o carro é um instrumento que ajuda o traficante, porque é um instrumento que ajuda o sei lá o quê, né? É, sei lá, como se no Brasil hoje a gente proibisse, sei lá, a moto, porque o garupa da moto de vez em quando desce e assalta as pessoas, né? Faz algum sentido isso? Você proibir a moto porque tem ladrão? Não faz o menor sentido. E aqui é a mesma coisa. Eles querem passar uma mensagem como se o Bitcoin fosse dinheiro de gente zoada. E aí esse vídeo vai ter 2 mil, vai ter 3 mil views, e eu acredito que a porcentagem de negozoado é ínfima. A grande maioria das pessoas são pessoas que trabalham, que acordam, que estudam, que fazem o seu bem aí pro próximo, pra sua família, etc. Né? Então mais ou menos por aí. Deixa eu encerrar o vídeo de hoje, que já são 25 minutos. Eu não consigo mais fazer vídeo curto, eu não sei o que tá acontecendo. Ou eu vou ter que tirar a matéria do coisa, ou eu vou ter que falar menos, cara. Botar um timer aqui, quando bater, sei lá, 20 minutos, ele apaga tudo aqui e acabou. Vai ter que ser assim. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amiguinhos, inscreve no canal, curta no sininho, vamos pra cima, até amanhã. Muito obrigado, tchau, tchau. Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. BitNotícias.com.br, acessa aí.